Você não aguenta mais conviver com pulgão, coxonilha, larva minadora? Eu tenho aqui a solução, vai acabar com todos os seus problemas. Muito diferente do detergente, olha, funciona mesmo. Quem não sabe, esse daqui é o famoso pulgão, ele ataca as folhas mais novas. Aqui é uma folha de couve, olha só, ele vai sugando a seiva e vai deixando a folha branca, tá vendo? Isso atrapalha na fotossíntese. Já esse outro aqui é a coxonilha, ele vai também sugando a seiva e soltando uma solução açucarada que atrai muito as formigas. E o que a gente vai utilizar é o óleo de ninho, é um inseticida natural, então não agride a natureza e ainda faz bem para as plantas. Então agora você vai pegar e colocar em um borrifador e a gente vai aplicar nas plantas. Agora você borrifa em toda a sua planta para pegar o maior número de coxonilhas. Lembrando que são 3 dias seguidos de aplicação. Galerinha, repete o processo nos pulgões, vem aqui, olha, joga tudo aqui em cima deles, olha. E com isso você vai conseguir eliminar todas as pragas da sua casa. Eu não posso fazer isso. Tchau!